Item 9, processo 48500-002178-2017, dígito 37. Resultado da audiência pública número 34 de 2017, instituídas com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das disposições relacionadas à definição dos correspondentes limites para o indicador de qualidade comercial frequência equivalente de reclamação, fé. Relator, diretor Reif Barros dos Santos. A resolução 373, de 2009, estabeleceu os procedimentos a ser adotados pelas concessionárias e permissionárias de distribuição para o tratamento das reclamações dos consumidores, revogando a resolução 382, de 1998. A partir de então, foi possível gerar um histórico de reclamações para as concessionárias entre os anos de 2010 a 2012. Em 20 de agosto de 2013, foi publicada a resolução 574, que estabeleceu a metodologia dos limites para o indicador FER, frequência equivalente de reclamação, para os anos de 2014 em diante, e para as concessionárias, e decidiu que os limites das previsionárias de energia seriam estabelecidos quando houvesse o histórico desse indicador de reclamações. Em 3 de maio de 2016, foi publicada a resolução 7116, que trata do agrupamento de áreas de concessão atendidas por concessionárias de distribuição de energia elétrica, sujeitas a controle societário comum e tratamento tarifário da nova área de concessão. Visando obter subsídios e informações com vista a aprimorar as disposições relacionadas ao estabelecimento dos limites para o indicador de qualidade comercial, o FER, para distribuidores, foi instaurada a audiência pública de número 34, de 2017, com o período para o envio das contribuições entre 22 de junho a 21 de agosto de 2017, na qual apresentou proposta para o limite, embasada na nota técnica 085 da SRD. A nota técnica 109 de 2017 da SRD, emitida em 17 de novembro de 2017, analisou as contribuições encaminhadas à audiência pública 34 de 2017. Em 21 de novembro de 2017, a diretoria decidiu autorizar o agrupamento da área de concessão das empresas Companhia Jaguari de Energia, CPFL Jaguari, Companhia Fosse Luz Mococa, CPFL Mococa, Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste Paulista, Companhia Sul Paulista de Energia, CPFL Sul Paulista, e Companhia Fosse Luz Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, a partir de 1º de janeiro de 2018, condicionada ao atingimento de resultados pela CPFL Sul Paulista. É o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de minuta de resolução normativa, cujo objeto é o aprimoramento da regulação relativa aos estabelecimentos dos limites para o indicador de qualidade comercial, frequência equivalente de reclamação, fé. A matéria está inserida na competência regulatória da ANEL, tendo sido submetida previamente à audiência pública, e a minuta está aderente à técnica normativa e legística. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 567 de 2017, opinando pela juridicidade da proposta, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A análise do histórico do indicador FER, das concessionárias, juntamente com os seus limites, revelou que, em média, essas empresas apresentaram um comportamento decrescente na apuração do indicador FER no período de 2013 a 2016, acompanhando a trajetória da média dos limites estabelecidos para o mesmo período. Caso os limites não tenham seus valores redefinidos, possuindo novamente uma trajetória decrescente, é possível que a apuração do FER também não apresente uma queda anual, refletindo o menor empenho das concessionárias em melhorar o tratamento das reclamações comerciais. Com relação às permissionárias, estas não possuem limite de FER estabelecido, e no estudo para determinado estado de estabelecimento desse limite, percebeu-se que o volume de reclamação das permissionárias, em média, se mostrou bem abaixo das concessionárias, refletindo o reduzido porte da distribuidora do IT. E, dessa forma, o estabelecimento de limite do indicador de reclamação FER se mostra inoportuno para as permissionárias e submetê-la a um valor de referência nessa situação de reclamações reduzidas, ocasionaria um esforço de todos os envolvidos, onde os benefícios não seriam suficientes para justificar essa medida. A alternativa sugerida pela CRD, com a qual concordo, foi estabelecer os limites de indicador FER somente para as concessionárias, seguindo a metodologia a qual foi aplicada para o estabelecimento dos limites atuais e permanecendo as permissionárias, tendo seus indicadores FER sendo monitorados. Além do estabelecimento dos limites, foi proposto alterações no texto da Resolução 414, na secção que trata de reclamações, incluindo o texto que esclarece que as permissionárias não terão limites estabelecidos. Outro texto a sofrer alteração é o módulo 8 do procedimento de distribuição PRODIS. No módulo 8, irá constar toda a metodologia do estabelecimento do limite do indicador FER, sendo a mesma metodologia já aprovada pela Resolução 574-2013. Já os valores do limite das concessionárias serão publicados em resolução autorizativa específica. A Resolução 574-2013, que essencialmente trata da metodologia do estabelecimento do limite e publica seus valores devido à alteração sugerida no regulamento, esta resolução perde utilidade, devendo ser revogada a fim de redução da legislação. O meu sistema deu uma parada aqui. O meu sistema deu uma parada aqui. A Resolução 514 trata acessualmente da metodologia do estabelecimento do limite e publica seus valores. Devido às alterações sugeridas no regulamento, esta resolução perde utilidade, devendo ser revogada a fim de redução da legislação. A proposta foi disponibilizada na audiência pública 34 de 2017, por meio da técnica 085 da SRD, apresentou alterações no módulo 1 a 8 do PRODIS, de modo a consolidar a metodologia de estabelecimento do limite para o indicador de qualidade comercial FER para os concessionários de distribuição de energia elétrica. Na audiência pública 34, recebeu contribuições de 12 diferentes interessados, totalizando 41 contribuições. Tem entre 41 contribuições. Dentre esses, os pontos principais levantados foram os seguintes. O estabelecimento de limite de FER, também para distribuidora pensionária, uma penalidade automática em caso de ultrapassagem dos limites, a definição de data para nova revisão dos limites, aumento do prazo de 5 para 6 anos para atingimento dos limites finais, estabelecer a previsão de revisão extraordinária em caso de aumento atípico das reclamações ou em caso de publicação de novas tipologias. E, com relação ao item 1, a ANEL mantém o entendimento de que não é plausível sujeitar a distribuidora permissionária, que, em geral, apresenta um número reduzido de reclamações proporcionais ao número reduzido de unidades consumidoras. O ganho dessa obrigação, juntamente com a consequente fiscalização obrigatória, é menor que o esforço realizado. E, com relação ao item 3, a contribuição desse assunto é de que seja definida a penalidade automática a qual a distribuidora estará sujeita no caso de descumprimento das metas regulatórias. A modificação proposta no texto normativo não exclui a possibilidade de aplicação de uma multa no processo punitivo. A proposição visa adequar o texto normativo ao processo de fiscalização implementado pela ANEL. Contudo, o eventual descumprimento dos limites dos indicadores de fé ainda é passivo de punição com aplicação de multa a critério do processo de fiscalização. O argumento do item 3, sustentado tanto por Conselho de Consumidores quanto por representante da distribuidora, é que seja definido o prazo para revisão da metodologia de definição dos limites dos indicadores de fé. Entende-se que, apesar de não estar explicitado o prazo para revisão dos limites do indicador fé, esta agência procederá a essa revisão caso identifique sua necessidade em prazo adequado. Tratando do item 4, diversas agências argumentaram que ampliar o período de trajetória de 5 para 6 anos objetiva um perfil mais consistente com trajetórias assintóticas de obtenção de resultado. Outra sugestão para suavizar as trajetórias é alterar o próprio valor da meta para 2022. Nota-se que não houve divergência com relação aos valores do limite de fé em si, o que foi o principal objetivo da audiência pública de 34, mas somente com prazos para estabelecer. A ANEL entende que 5 anos é suficiente para que as empresas se adaptem ao volume de reclamações que empresas medianas do mesmo porte já desempenham. Além de mais, a metodologia prevê decaimento percentual do valor de 25% para atingir o menor valor histórico individual da empresa nesse período. a trajetória mais agressiva do último ano é justificada pelo descasamento de pelo decaimento menos agudo do que no primeiro ano. Por fim, sobre o item 5, a atipuidora entende que sempre que houver mudanças em função de fatos alheios à gestão da atipuidora, como alteração na legislação federal e estatal, como também na reglamentação relativa ao atendimento comercial ou ainda que surja novas tipologias de reclamação que compõem o cálculo do FEB. Poderá a distribuidora requerer de um TANEL a revisão de seus limites de forma retroativa, contados a partir do fato em que gerou desequilíbrio. No entanto, entende-se, se não ser necessário, explicitar a prerrogativa do direito à petição do texto regulatório em questão, independentemente da razão. Com o fim da audiência pública 34, a SRD emitiu a nota técnica, a de número 109 de 2017, que estabelece os valores finais do limite de fé para as concessionárias. No entanto, após essas etapas concluídas, a diretoria autorizou o agrupamento das áreas de concessão das empresas do grupo CPFL, liciado na tabela 1, abaixo, juntamente com o seu respectivo volume de unidades consumidoras considerando os dados do fé. Neste caso, o limite do fé dessas empresas foram estabelecidos de forma individual, pois esta era a situação vigente durante o período de processo da audiência pública de 34. No entanto, para os casos de agrupamento de área de concessão, a Resolução 716 já estabelece o tratamento sobre os limites do fé a ser estabelecidos para a empresa originada do agrupamento. A seguir, transcreve-se o artigo 8 desta resolução que trata deste tema. Desta forma, e como a nova empresa possuirá cerca de 440 mil unidades consumidoras, que é a soma das unidades consumidoras das empresas predecessoras, ela passará a pertencer ao grupo 1, grupo concessionário com mais de 400 mil unidades consumidoras, na metodologia estabelecida pela Resolução 574, metodologia essa reaplicada no processo atual do estabelecimento dos limites de fé, na nota técnica 085, a SRD estabeleceu e ficou determinada que as empresas classificadas no grupo 1 terão os valores nesse critério de acordo com a tabela 2. Portanto, de acordo com a tabela 2, nós temos uma derivada negativa a partir de 2018 para as empresas do grupo 1, 2018 com valor de 25, 2019 com valor de 24, 2020 com valor de 21, 2021 com valor de 19 e, finalmente, acima de 2022, valor de 13. Desta forma, em se concretizando o agrupamento das empresas listadas na tabela 1, a empresa originada desse agrupamento possuirá automaticamente os valores do limite do fé relacionado na tabela 2, não necessitando de publicação desses valores. Portanto, diante dos postos que constam no processo 48.500.000.21.78 barra 2017 e 37, voto por aprovar a emissão da resolução normativa conforme a minuta anexa em que aprova a alteração dos módulos 1 e 8 do PRODIST, além de alteração da resolução normativa 414 de 9 de setembro de 2010 e aprovar a publicação de resolução estabelecendo os valores do limite de ferro para distribuidoras concessionárias para o ano 2018 a 22 e revogar a resolução normativa 574 de 20 de agosto de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora então decidiu por aprovar as alterações dos módulos 1 e 8 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema eletro-nacional PRODIST além de alteração da resolução normativa 414 de 2010. Também aprovar a publicação de resolução estabelecendo o valor do limite do FER para distribuidoras concessionárias para os anos de 2018 a 2022 e revogar a resolução normativa 574 de 20 de agosto de 2013. Próximo item.